O dobro da idade que eu possuía há três anos adicionado do triplo da idade que eu terei daqui a dois anos é igual à idade que eu terei daqui a 64 anos. Dobro, duas vezes. Possuía há três anos, K menos três. Adicionado do triplo, mais o triplo, três vezes, o quê? A idade que eu terei daqui a dois anos, K mais dois. Igual à idade que eu terei daqui a 64, K mais 64. Distributiva, 2K menos 2 vezes 3, mais 3K, mais 3 vezes 2, igual K mais 64. Menos 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, está aqui, mais menos 6 e mais 6. Eles vão embora. Agora, 2K mais 3K, 5K. K mais 64. Então, fica 5K igual K mais 64. Tira K de um lado, tira K do outro lado, fica 5K menos K igual 64. 4K igual 64. 4K igual 64. K igual a 16. Vamos ver se isso é verdade. 16, aqui o que eu tenho? 16 menos 3, 13. 2 vezes 13, 26. e 6. Guarda isso na memória. 16 mais 2, 18. 3 vezes 18, 54. Ah, 16 mais 64, isso aqui dá 18. aqui foi 64, né? E aqui, rapaz, 16, menos 3, 12. 12, 2 vezes 13. 26 mais, 26 mais, quanto aqui? 50 e 4. 26 mais 50 e 4. 26 mais 50 e 4, 80. 16 mais 60 e 4, os mesmos 80. Conceitos básicos. É fundamental que você tenha domínio para que você possa, em qualquer avaliação, com toda tranquilidade, sem ansiedade, sem pressão, conquistar o seu grande sonho, que é um futuro melhor. Jorge, e veja, dobro duas vezes. Possuía há três anos. Então, é K menos 3, isso é passado. Terei daqui, isso é futuro, é mais. Então, na verdade, o segredo está identificar cada palavrinha-chave e transformar dentro do nosso matematicase. Ok?